Olá seus mochigangas, hoje o vídeo aqui vai ser diferente, não tem jogo, nós vamos fazer uma invenção aqui muito legal, ó, aqui tá o nosso espaço, deixa eu tirar a poeira, aonde nós fazemos as nossas invenções e temos ferramentas aqui pra trabalhar com todas as coisas, e hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui uma cabeça do pobre playtime, vamos ver se nós vamos conseguir, né? Nós já começamos a fazer ela, e eu acho que ela tá ficando legal, ela tá sendo feita de papelão e tudo enquanto é tipo de sucata, depois nós vamos cobrir ela daquele azul bonitinho que tem o pobre playtime, olha como tá ficando a cabeça do pobre playtime, tá parecendo mais um alienígena, não tá? Ó, aqui do lado de dentro eu coloquei um capacete, tem que prendê-lo ainda, ó, vou prender ele, tô colocando um capacete, ela tá sendo feita de papelão, é claro que aqui pra trás aqui, ficou dessa espessura, ó, por quê? Vai ter que caber minha cabeça aqui dentro, né? Então, a frente vai ficar igualzinho, olha, ó o formato, olha, comprei essas duas bolas de isopor aqui pra servir de olho, ó, e vamos passar aqui também, ó, aqui eu vou recortar ela todinha agora, isso aqui é espuma expansiva, eu passei, tá tudo torto assim, agora eu vou formatar, formatar, formatar é computador, vou formar a boca do bonequinho, beleza? Vamos lá, ó, nós estamos usando aqui somente sucata, gente, isso aqui é tudo sucata, ó, isso aqui é fita de PVC que usa em armário, eu tinha de sobra, papelão, e pra ficar mais confortável aqui dentro, um capacete, né? Quer ver, ó, deixa eu ver se já dá pra usar, ó, deixa eu regular aqui, tá parecendo mais um alienígena, não tá? Olha, só que na hora que cobrir de azul, eu acho que vai ficar filé, vamos continuar aqui então o processo, se eu fosse gravar tudo isso aqui, cara, ia ficar uma vida, porque demorou, tá? Então, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, vamos lá então, galera, vamos continuar aqui o nosso processo da cabeça do Pop Playtime, vamos ver o que o Lucas vai achar depois, hein? Vamos lá, ó, aqui só está eu no meu espaço e o meu belo companheiro ali de baixo, ó Ô gente, ó, é tudo no improviso, ó Eu vou tentar, o capacete começou a soltar aqui, ó, eu vou colar aí de novo Tudo improvisado, até minha mesa tá improvisada, nem mesa eu tenho mais Antigamente eu tinha uma mesa aqui, mas acabou Deixa eu ver se eu consigo colar aqui atrás, aqui, ó Essa peça aqui, o capacete Ih, cara, pra eu colocar cola quente aqui dentro vai ser difícil, vou ter que pingar a cola quente, ó Deixa eu ver se eu consigo pingar a cola quente e espalhar ela ali embaixo Ah, tá, tá caído Vou segurar só um pouquinho pra colar Ó, o capacete tem que ficar fixo aqui dentro, aqui, ó Porque senão essa cabeça vai ficar girando na comexinha Agora vamos começar a moldar a cabeça dele, hein? Cara, ficou uma mega cabeça, tá no tamanho Agora vamos começar a moldar pela boca Vamos ter que cortar a boca dele aqui todinho, Kiren Pra moldar Música 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 Ó, agora já vamos começar a colocar o tecido azul do nosso boneco Se ele não quebrar antes eu terminar ele, vou deixar aqui Para não ficar só um tecido azul por cima, eu vou cortar várias tirinhas desse tecido aqui Para a gente ir colando tirinha por tirinha, para tentar fazer uma camussa, né? Camussa, eu acho Porque não tem, eu não consegui achar aquele tecido Mas, nós vamos improvisar e eu acho que vai ficar legal Vamos começar a recortar ele Música 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 Pessoal, agora vamos ver como ficou a cabeça do Pop Playtime Música 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 é eu acho que nós não conseguimos achar ó aí nós pegamos tem que terminar de cobrir que nem na cabeça dele cara deu muito trabalho colar estando de pó né já vai deixando seu like se inscrever no canal porque fui eu que cortei um monte de pancinha vamos ver o que o Lucas vai achar na nossa cabeça eu vi a cabecinha dele ali ó você já viu já viu o Lucas cadê o Lucas? é isso aqui ó o pobre peitário vai te dar um beijinho dá um beijinho não, não vai te levar a cabeça do bicho agora nem terminar de fazer ainda coloca sem bater nele ela é frágil deixa eu colocar, tem um lugar de ajustar aqui ó ó filé hein filé o homem enxerga nesse daqui ó tem um lugar secreto, tem que terminar de fazer a cabeça por trás ó, vai te levar a cabeça do bicho é assim ó, igual eu falei, tem um capacete aqui por dentro deixa eu ver como ficou a cabeça do bicho a cabeça do bicho, ah agora sim ó uh, só tá faltando a roupa né é verdade gente, é o pop play time uh ó, então vou subir na cabeça do bicho em breve tem vídeo no canal do Lucas Asconcelos do pop play time então galera já vai deixando o like, se inscrevendo ou no canal tchau gente tchau uou uou tchau tchau